Se tu vai fazer o concurso do UFRJ, então fica nesse vídeo até o final. Se tu não vai fazer também, porque eu vou te dar um macete aqui, meu irmão, que nesse Quiz MPP tá imperdível. Macetinho para porcentagem. O concurso do UFRJ tá chegando. O Quiz MPP é um quadro aqui do nosso canal, também vai pro Instagram, onde a gente sempre libera uma questão na segunda e na quarta, você resolve. E na terça e na quinta, às 13h15, tem a correção aqui com a gente. Então, bora lá quebrar tudo, ó. Galera, tríade do método MPP. O que é isso? Tu nunca ouviu falar? Vai escutar agora. A tríade do método MPP são as três técnicas que regem o nosso método. Primeira técnica é o método dos cinquenta, onde você aprende a interpretar as questões. A segunda técnica é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Você aprende a estudar da maneira correta e a resolver as questões e qual macete usar qual técnica do nosso método. A terceira técnica é a técnica vinte e oitenta. Nós ficamos vinte por cento na teoria e oitenta por cento no exercício. Por quê? Você precisa... Você precisa aprender a interpretar... Então, a ligação aqui, o que é isso, produção? Você precisa aprender a interpretar, resolver e ter prática. Assim, você destrava e consegue passar no concurso. Porque o que está destravando de passar no concurso é o quê? A matemática, né? Aí você fala, ah, não sei para que isso. Cara, engole o choro, vão para cima deles, que tudo quanto é concurso está caindo. Não adianta ficar de fora. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu precisava falar isso com você para você entender o que eu estou fazendo aqui. E se você quer ter acesso ao passo a passo do nosso método, entre para o grupo dos cinco por cento. O que é o grupo dos cinco por cento? É o grupo de alunos da nossa site que estão acertando oitenta por cento ou mais de qualquer prova. Então, vamos lá. Um item para compra sofre um aumento de dez por cento. E no mês seguinte, seu preço diminui cinco por cento. Então, é correto afirmar que o preço atual, em relação ao inicial, sofreu um. Aí você, cara, aumentou dez, diminuiu cinco. Cara, aumento de cinco. Letra C. Letra C de você não vai fazer. Porque você está na família MPP, tem que saber que... Ó, médio e cinquenta, questão de porcentagem, tá? Ó o médio e cinquenta, você aprende a interpretar. Questão de porcentagem. Como é que eu sei que a questão de porcentagem apareceu? A segunda técnica, R, ela me mostra o que deve ser feito para resolver a questão, tá? Então, vamos lá. Na técnica R, eu aprendo o que deve ser feito para eu resolver a questão. Aí, na técnica R, eu aprendo o quê? Questão de aumento e desconto. Eu uso o CVM. Beleza? Mas, Renato, o que é CVM? Você só usa o CVM nas questões de aumento e desconto. O que é CVM? Eita, tá grandão. Deixa eu trocar aqui. O que é CVM, Renato? Ó, o C é continha. O V é volta uma casa. E o M é multiplica. Beleza? Continha, volta uma casa, multiplica. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer essa brincadeira? Você vai separar. Aumento vai ser mais, desconto vai ser menos. Então, vamos lá. Aumento de 10%. Mais 10%. Desconto de 5%. Diminuiu, né? Menos 5%. Então, vamos lá. Primeiro é o C. Continha. Fazer a continha de mais e menos ali. Quanto é 10 menos 5? Dá 5. Mais 5%. Fui de bola? Continha já foi. Agora, eu vou voltar uma casa. O que é voltar uma casa? É você pegar esses números que estão aqui. Esses números. E dividir por 10. Que é a mesma coisa de voltar uma casa. Volta uma casa. Aqui vai ficar mais 1. Que é 1,0 é 1, né? Volta uma casa. Aqui vai ficar menos 0,5, né? Quando você volta uma casa. Menos 0,5. Show? Agora, o M é de multiplica. Repara, é tudo na sequência. Você multiplica aqui, ó. 1 vezes menos 0,5 dá menos 0,5%. E agora, Renato? Eu tenho mais 5 e menos 0,5. O que eu faço? Continha. Ó. Bota dinheiro que tu não erra. Você tem 5 reais. E perde. Vou botar perde, tá? Porque tu odeia perder. E perde 50 centavos. Com quanto tu fica? 4,50. É positivo? É. Então, dá mais 4,5. Beleza? Faz a continha. Esse mais aqui no final, galera, significa que é um aumento. Se no final der mais, significa que é aumento. Se der menos, significa que é um desconto. Agora sim. Qual é a resposta correta? É um aumento de 4,5%. Marco V da vitória. E se você quer ter acesso a esse exato passo a passo, para acertar 80% ou mais na prova de raciocínio da UFRJ ou qualquer outra prova que você vai fazer, envia a mensagem agora aqui, ó, para o Júnior, nesse WhatsApp, 97029, deixa eu ver se... Não. Dá para... 9443. Quero aprender. Se você não aguenta mais fazer concurso e tentar a sorte matemática, chegou a hora de mudar isso, né? Manda essa mensagem para o Júnior no WhatsApp, que ele vai te mandar, tirar todas as suas dúvidas e você vai conseguir vir estudar no grupo dos 5% para acertar 80% ou mais. Fui de bola. Galera, gostaram? Comenta aí para mim. Curtiu essa dica, o CVM? Então, se você curtiu, já comenta aí, marca aquele amigo que precisa aprender isso aqui, vai ser um prazer e vem para o grupo dos 5% para ter acesso ao passo a passo, nosso suporte da dúvida do aluno e tudo o que você precisa para acertar 80% ou mais, até gabaritar. Muitos dos nossos alunos estão gabaritando e passando no concurso, porque você sabe, para passar no concurso você precisa mandar bem matemática, raciocínio, porque ninguém estuda, todo mundo tem horror, acha que tem bloqueio. Nós vamos desbloquear a matemática e o raciocínio lógico na tua vida. Tamo junto, para cima deles. Obrigado por ficar aqui comigo, espero que você tenha aprendido. Eu sou o Renato, aqui é o Matemática para Passar, é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo, bora desbloquear a matemática. Tamo junto.